Caríssimas e caríssimas, povo e povo, amigos e amigas, gente boa de todos os lugares. Eu sou Daniel Nonato. Estamos direto aqui do Hospital dos Servidores, no Rio de Janeiro, cumprindo a nossa missão de servir, de acompanhar, de auxiliar algumas pessoas, aqui um trabalho que é ser atendido pelos médicos daqui, apenas de passagem, como diz o outro, nossa missão é essa. E hoje eu fiz um áudio lá no WhatsApp, mas fui obrigado a pagar devido a intervenções, de barulhos que não são bons para o nosso ouvido, tipo ruídos que atrapalharam o nosso trabalho. Mas, tirando isso, vamos nós, no início da semana, lendo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Evangelho que nos apresenta aquele quadro onde dizem que é Maria Madalena, uma mulher gravida para ser apresentada a Jesus por ter sido pego em adultério. Eu pergunto, quantas mulheres ainda hoje são condenadas pelo adultério? Ainda hoje, mulheres são chamadas desse ou daquele nome porque simplesmente são seduzidas ou se deixam seduzir por certos tipos de pessoas. Esse é o primeiro item. Segundo item que a gente tem que discutir, questionar, analisar, pensar e falar, sem querer ofender, mas refletir, refletir com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, como que nós estamos lutando com as leis. Todos nós queremos usar o direito canônico, a condição federal, queremos usar os direitos que podemos ter para condenar o outro. Todos nós usamos o moralismo e o legalismo para poder justificar nossas escolhas, nossas práticas. Todos nós queremos dizer que eu tenho razão por estar escrito aqui, nesse capítulo, nesse reciclo, nesse reciclo, nesse artigo da leitual federal. Essa mulher peria adultério, ela não foi cometer o adultério pra ver. Pelo que eu aprendi, e não sei se você aprendeu assim também, o adultério é cometido por duas pessoas. Geralmente, quando temos casos de casais que sofrem essa lição do adultério, eu costumo dizer para o casal, e costumo conversar com o casal, dizer o seguinte, ninguém fez isso sozinho. Os dois têm algum tipo de culpa, algum tipo de falha, e nós não podemos nunca negar isso. É muito comum, às vezes, nós condenarmos, nós, homens, sobretudo, condenarmos a mulher. É muito comum nós, homens, colocarmos a culpa somente nas mulheres, e dizemos, olha, até era isso, aquela, aquilo. Jesus, quando vê aquela multidão, e ele estava ali para também ser condenado, porque ali tinham dois para ser julgado. A mulher, que foi pereira adultério, e geralmente, a mulher, quando pereira adultério, ela foi levada para fora da cidade, para fora do convívio, e lá era enterrada até o pescoço e a pedrejada, ele sabe disso. Ainda hoje, assim, nos países de domínio muçulmano, em alguns países, é claro. E, no caso dessa mulher, que alguém diz que é Maria Madalena, foi o contrário. Eles levaram a mulher para dentro da cidade. Eles levaram a mulher para o centro onde estava Jesus. E Jesus diz, taca a pedra. Ele é condenado por ser tacada a pedra. Se ele diz, não taca a pedra, ele já seria condenado por não ter tacado a pedra. O grande desafio nosso é não ficar apático às dores, ficar apático ao sofrimento, ao aguerreiro. Não é que não tomar posição, é tomar a posição pela misericórdia. É muito comum nós tomarmos posição de ficar em cima do muro. Eu não condeno, eu não julgo, mas também não mamorizar o termo bem interessante. Mas também não sei usar a misericórdia como fruto para um trabalho pastoral consciente. O evangelho de hoje ainda nos coloca em uma ciranda, aonde nós queremos sempre se portar como os paladinos da moral. Essa mulher condenada ainda hoje está sendo condenada. Essa mulher jogada aos pés de Jesus ainda hoje está se jogando aos pés de Jesus. Nós, cristãos, sobretudo, católicos, que usamos o catecismo, usamos o direito canônico, os evangélicos que usam a Bíblia. É o discurso que está ou não está na Bíblia. Não vale ou não vale. Pode ou não pode. Esse é um grande desafio. O evangelho de hoje, a boa nova de hoje, nos coloca numa situação bem complicada. Ainda ontem, no Conselho Nacional do Baiká, na Assembleia Regional, nós falamos sobre isso, sobre a nossa capacidade de condenar, sobre a nossa capacidade de apontar, a nossa capacidade de dizer que é ou não inocente. A nossa capacidade de dizer que o próximo é pior do que nós. Que nós estamos dentro do regimento, dentro do estatuto, dentro da norma. E nós agimos assim com toda a nossa natureza humana. Esquecemos a nossa condição de cidadão batizado. O evangelho que nós seguimos fala em perdão. Mas aqui nesse caso, não fala somente de perdão. Fala também de não deixar levar, de não deixar se levar pela multidão. Não se deixar levar pelos nossos instintos. E se posicionar. Por isso, quando o Celso Carias, em sábado, na 34ª Assembleia, que era a ordinária do Conselho Nacional do Baiká, fala conosco sobre a questão da sinodalidade, ele está falando para a gente sobre a importância que nós devemos dar do caminhar juntos. Como ele citou São João Crisóstomo, a sinodalidade é outro nome da igreja. Talvez o que nós esquecemos é que nós sempre temos que ter alguém para julgar o juiz. E essa mulher, em João, capítulo 8, versículo 1 ao 11, o evangelho de hoje, nos ajuda a pensar que tipo de pessoa nós somos. Nós sempre nos colocamos como a mulher que é apedrejada. Nós sempre nos colocamos como a mulher que está sendo condenada. Nós esquecemos que muitas das vezes nós estamos na multidão apontando o dedo e condenando. dizendo que fulano não está de acordo com o direito, não está de acordo com o catecismo, não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com a moral e o costume, etc. e tal. Esquecemos que muitas das vezes aquilo que você diz que é moral, ele é ilegal. E tudo aquilo que você diz que é legal, às vezes é imoral. Em um país onde nós temos milhares de pessoas que passam fome, um deputado custar para os cofres públicos 500 mil reais, isso é uma imoralidade, mas é legal. No país onde tem muita gente que tem em casa, um juiz ter direito à casa própria e também a receber auxílio moradia é legal, mas também é imoral. A boa nova do reino que nós seguimos, a boa nova do reino que nós anunciamos, ela envolve nós, estarmos além da compreensão da lei nua, trua e fria. Um advogado que chega numa audiência e fala esse menino não vai ganhar nenhum centavo a mais, ele não tem noção do que é justiça. A justiça não fala de valores financeiros, a justiça não fala de valores monetários, mas fala de justiça. pois, eu de último dizer, o favor, o respeito e a doação e o perdão não tem que ir ao que vale. Eu paro por aqui, peço a você que reze por nós e nossas lutas cotidianas, você que está no WhatsApp, muito obrigado pelo carinho, você que está no Facebook, não deixe de dar seu like, de comentar, você mesma coisa no YouTube. Deus nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. e não deixe de dar seu like.